Maior planície inundável do planeta, patrimônio natural do mundo. O Pantanal é um bioma único e a riqueza dessa área alagada se reflete nos números. Aqui vivem 3.500 espécies de plantas, mais de 400 aves como o Tuiuiu, símbolo da região. Além de cerca de uma centena de répteis e pelo menos 120 mamíferos. Destaque para a onça-pintada, que impressiona nem que seja só pelo rastro que deixa. O Pantanal é uma área única no Brasil e no mundo. Porque o Pantanal tem essa característica, primeiro de ser tão grande, uma área úmida importantíssima, a maior área úmida interna do planeta. E quando você compara o Pantanal a outras áreas similares pelo planeta, você vê o tamanho, você vê a diversidade que nós temos e você repara uma coisa importante. O Pantanal ainda está, a planície pantaneira ainda está extremamente bem conservada. E por quê? Porque o pantaneiro, o fazendeiro, acabou sendo o maior conservacionista, o maior defensor do Pantanal. Com menos de 2% do território nacional, o Pantanal ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. O menor bioma brasileiro também é o mais preservado do país. Os dados mostram que cerca de 85% da planície pantaneira ainda está conservada com vegetação nativa. E o desafio por aqui é manter essa área única e tão rica, protegida, ao mesmo tempo em que se promove o desenvolvimento sustentável, com atividades que geram emprego e renda na região. Entre elas, o ecoturismo. Essa fazenda, por exemplo, explora a observação de animais silvestres com sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente. E para discutir o desenvolvimento dessa região, o presidente Michel Temer visitou o Pantanal neste sábado. Acompanhou a reunião de um grupo de especialistas e autoridades, que há um ano definiu ações pela região, na chamada Carta Caimã. Isso foi em outubro do ano passado. O nosso evento busca, e agora 12 meses após, identificar os avanços de todos esses compromissos e de que forma o que avançou, o que não avançou, o que precisa ser melhorado. Ou seja, entender o todo para a gente poder ver o que vamos fazer daqui para frente. Depois, o presidente anunciou medidas para preservar e desenvolver de forma sustentável o meio ambiente e garantir o Pantanal para as futuras gerações. Assinou um decreto que vai permitir que multas ambientais sejam convertidas em investimentos para a recuperação de áreas degradadas. Vai ser uma alocação de recursos de mais de 4 bilhões de reais, extorsamentais, diante da cenário fiscal muito restrito que nós estamos, para ações definidas pelo IBAM e pelo ICMBio e, obviamente, pelo comitê coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, de alocação desses recursos em políticas ambientais sustentáveis. O governo também criou um comitê interministerial para a recuperação do rio Taquari, que corta a região, e ainda definiu que parte das compras governamentais serão feitas de forma sustentável, para, por exemplo, conter o desmatamento. Por fim, fixou regras para a compensação por impactos no meio ambiente pela implantação de empreendimentos, por exemplo, o que deve destravar mais de um bilhão de reais. Nós temos que caminhar por essa trilha e, portanto, juntar aqueles que são produtores com aqueles que preservam o meio ambiente. E nenhum nem outro fará algo, senão depois de um largo e intenso diálogo. O meio ambiente é um compromisso do governo brasileiro. Nascido e criado na região, esse fazendeiro diz que o Pantanal é rico justamente por ser como é. E, para ele, só essa união de esforços pela preservação pode garantir toda a diversidade. E dá para ter as duas coisas com muito equilíbrio. A pecuária, o turismo e a onça.